Imagens exclusivas da ação internacional para capturar no Brasil um dos chefões do tráfico colombiano. Nossas equipes mostram as imagens de uma complicada operação que começou bem longe do Brasil, na Europa. Aeroporto Internacional de Barajas, em Madrid, na Espanha. No setor de embarque, o casal elegante caminha com tranquilidade. Repare na imagem. Ao perceber a câmera do circuito interno de segurança, o homem abaixa a cabeça. O receio de ser identificado tem motivo. Ele é John Fred Manco Torres, de 44 anos. Faz parte da lista de difusão vermelha da Interpol, a Polícia Internacional. Isso quer dizer que é um dos traficantes mais procurados do mundo, com ordem de prisão na maioria dos países. O homem é famoso no mundo do tráfico como El Indio. Ele é acusado pelos crimes de tráfico de drogas, de armas, homicídio, sequestro, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Antes de ser preso, El Indio viajou por Itália, França e Espanha, sempre para tomar decisões sobre a entrada de drogas na Europa. O que ele não sabia é que agentes secretos da Interpol acompanhavam todos os passos dele. El Indio conseguiu embarcar em Madrid com um passaporte espanhol falso, em nome de Ivan Dario Galegon González. O destino era o Rio de Janeiro. Torres só foi preso por causa da paixão pelo futebol. Ele e a namorada planejavam assistir ao amistoso entre Brasil e Inglaterra aqui. Só que o traficante foi pego antes mesmo de conferir a reabertura do Maracanã. As autoridades espanholas só perceberam que o passaporte de El Indio era falso depois que o avião partiu. Começava aí uma corrida contra o tempo. A representação da Polícia Federal Brasileira na Espanha recebeu um alerta e comunicou o Brasil. Um dos maiores criminosos do mundo estava voando em direção ao país. A partir desse momento eu chamei os policiais do nosso núcleo de operações de plantão, passei a informação. Eles começaram a agir porque a gente já estava em cima da hora do voo, da chegada do voo. No aeroporto internacional do Rio, as imagens mostram o momento em que El Indio e a namorada entram no saguão de desembarque. Em um primeiro momento, ela caminha à frente, parece fingir não estar acompanhada. Em outra câmera, é possível ver o casal descer a escada rolante e seguir até as esteiras de bagagens. Ao desembarcar, Torres passou normalmente pelas cabines de migração. Era preciso que ele apresentasse o passaporte falso para que a polícia pudesse fazer o flagrante. O traficante foi preso já na alfândega, depois que toda a bagagem foi revistada. Com ele, não havia nem drogas, nem armas, mas 33 mil euros em dinheiro. Qualquer viajante que entra no Brasil precisa declarar se estiver com mais de 10 mil reais. Ao ser preso, El Indio foi autuado por uso de documento falso, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Crimes leves perto do que ele pode enfrentar fora do país. Nestas imagens, o casal já aparece acompanhado pelos agentes da Polícia Federal. O preso, durante todo o tempo em que permaneceu conosco, aparentava muita tranquilidade. Em momento algum, ele ficou com medo ou receoso de qualquer coisa. Uma pessoa fria. Uma pessoa fria. A mulher que estava com El Indio é Sara Builes, uma das modelos mais famosas da Colômbia. Neste vídeo, ela aparece em poses sensuais. É uma campanha publicitária. Por não ter envolvimento comprovado, Sara foi liberada e já voltou para a Espanha. Bogotá, capital da Colômbia. O general Humberto Guatibonza trabalha na sede da Polícia Nacional. Ele é um dos responsáveis pelas informações que levaram à captura do criminoso. Ele explica que nos anos 80 e 90, o tráfico de drogas era dominado por grandes quadrilhas, como o cartel de Medellín, de Pablo Escobar. O chefão das drogas mais conhecido no mundo morreu em 93. Ele foi descoberto em um bairro de classe média de Medellín e tentou escapar pelo telhado de uma casa. Na fuga, foi baleado e morto pela polícia. O general explica que, hoje em dia, os grupos são menores, mas não menos perigosos. Elíndio comanda um desses grupos. A quadrilha de Elíndio é acusada pela polícia colombiana de estar por trás do assassinato de 3 mil pessoas nos últimos 18 meses. O grupo mandava a cocaína da Colômbia para a Europa e os Estados Unidos. A droga também era trocada por armas em países da América Central. O traficante é o sucessor de Daniel Endon Herrera, o Dom Mário, preso 3 anos atrás. Aqui no Brasil, 3 dias depois da prisão de Elíndio, um outro traficante colombiano foi preso pela polícia federal. Alexander Pareja, de 53 anos, foi detido em Divinópolis, no interior de Minas Gerais. Pareja não é da mesma quadrilha de Elíndio. Segundo a polícia, ele fazia entrar no país a cocaína comprada na Colômbia. A droga vinha pelos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. A carga era levada até o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e despachada de navio para Portugal ou Espanha. A cocaína viajava escondida em carregamentos de peixes, dentro de sacos de gelo, em gel. Pareja pode ter enviado toneladas de cocaína para a Europa desse jeito. Ele morava no Rio e lavava o dinheiro do tráfico em atividades supostamente legais espalhadas pela cidade. A lavagem de dinheiro se concretizou por diversas atividades. Entre elas, aquisição de imóveis, aquisição de postos de combustível, investimentos em diversos ramos da atividade econômica. Esses ramos distintos, combinados entre si, revelaram uma engrenagem de lavagem de ativos sofisticada dele, utilizando-se de pessoas, de interpostas pessoas, e empresas de fachada, sempre com o objetivo de ocultar o aproveitamento desses valores. As prisões de Elíndio e Pareja, no Brasil, fazem lembrar o traficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadia. Ele comandava à distância uma das maiores quadrilhas de tráfico de cocaína do mundo e vivia com a mulher em um condomínio de luxo na Grande São Paulo. Preso pela Polícia Federal, Abadia foi extraditado para os Estados Unidos. O delegado Jerry Antunes trabalha no escritório da Polícia Federal Brasileira, em Madri. Ele conta que a prisão de Elíndio foi resultado de um trabalho de três meses de investigação. Com uma notícia preliminária que poderia estar na Europa, tentando de alguma forma obter um passaporte para ingressar em qualquer outro país com um destino muito provável na América do Sul e, talvez até mesmo o Brasil, se intensificaram as investigações e a troca de informações entre as polícias da Colômbia, do Brasil e da Espanha. Elíndio pode ser extraditado para a Colômbia e, de lá, ele corre o risco de ter o mesmo destino de Abadia, ser enviado para os Estados Unidos para responder pelos seus crimes em solo americano. Música